Um patrimônio do Amazonas que custou mais de 600 milhões de reais fecha as portas para manutenção essa semana. A Arena da Amazônia está com problemas no gramado e é alvo de reclamações de torcedores e de atletas. O templo do futebol na Amazônia atrai amantes dos mais diversos times. Palcos de jogos da Copa do Mundo, a Arena da Amazônia foi edificada para perpetuar o legado do esporte na região norte. Os anos passaram e a falta de manutenção transformou o grande estádio em elefante branco. O gramado estragado tirou o brilho da partida entre o Manaus e o Fast Club numa das partidas pelo estadual desse ano. A manutenção é cara, né? Então, acho que isso aí a população já sabia o que aconteceu. A Arena da Amazônia custou aos cofres públicos mais de 600 milhões de reais. Tem capacidade para 44 mil e 300 pessoas sentadas. Ela foi construída em 2014 porque Manaus foi uma das cidades escolhidas para a Copa do Mundo que foi realizada no Brasil. Deixar com que essas construções que o povo ajudou a fazer pagando impostos sejam preservadas, sejam bem administradas, não o que aconteceu na Arena da Amazônia. Ex-jogador Pedro se diz decepcionado com a má conservação da Arena. E você vai ver o campo agora como é que está para praticar o futebol profissional. Não existe mais futebol. É tipo campo de várzea. A Fundação Amazonas de Alto Rendimento, responsável pela manutenção da Arena, se manifestou por meio de nota. Segundo a administração, reparos no estádio são feitos periodicamente, mas não justificou o que deixou o gramado em mau estado. A empresa se comprometeu em entregar o espaço em boas condições até o mês de fevereiro. Lamentável, né? E tem outras notícias do Amazonas no giro pelo interior. Em Labre, na região do Rio Purus, duas pessoas foram presas suspeitas de estuprar uma criança de um ano. De acordo com informações da mãe da vítima, a criança estava com a avó quando um dos suspeitos se ofereceu para dar banho nela. E cometeu o ato. Ao ouvir o choro da criança, a mãe correu para ver o que havia acontecido e observou que ela estava sangrando. Imediatamente, ela foi levada ao hospital, onde foi constatado que havia sido abusada. Em Parintins, o corpo de um homem de 60 anos foi encontrado boiando nas águas do lago da comunidade Zéaçu. Segundo a família, Antônio da Silva Cruz saiu de canoa na última terça-feira acompanhado por um homem e teriam consumido bebida alcoólica. A perícia suspeita que a morte tenha sido causada por afogamento. A polícia civil já investiga o caso. Em Iranduba, no Baixo Rio Solimões, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus, Givancy Oliveira, teve a casa assaltada por homens que levaram 200 mil reais em espécie, um carro modelo Siena, aparelhos eletroeletrônicos e uma espingarda de pressão. Dois detalhes chamaram a atenção da polícia. O fato da porta ter sido aberta para os ladrões e também as informações de que eles já chegaram perguntando pelo cofre que estava o dinheiro. O carro de Givancy foi abandonado em um bairro do município. Os bandidos fugiram em uma lancha no Rio Solimões. Agora vamos falar de coisa boa? Vamos lá. A Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade está promovendo um baile de carnaval bem diferente deste ano. Quem está lá é a repórter Mariana Rocha, que mostra a animação das famílias ao vivo para a gente. Mariana, eu estou vendo que está animado aí, hein? Boa noite. Oi Alex, muito boa noite. Aqui é o clima, como você pode ver, é de festa, é pré-carnaval na FUNAT. Com o pessoal aqui da Terceira Idade, ó, que está extremamente animado. Senhoras e senhores, com mais de 60 anos de idade, a festa aqui começou às 5h30 da tarde e só termina 10h da noite. Às 8h da noite começa aí a bateria da Escola de Samba Reino Unido da Liberdade. É interessante, olha, que esse ano o pessoal aqui da Terceira Idade vai desfilar aí na Reino Unido da Liberdade, viu Alex? E é só festa aqui, é muito frevo, é muita martinha, é muito carnaval. E olha, a gente vai ficar aqui e eu vou estar aqui esperando por você para a gente curtir essa festa que só termina 10h da noite. Vem comigo para cá, Alex, eu estou te esperando, hein? Está muito divertido aqui. Legal, carnaval é a moda antiga, né Mariana? Obrigado pelas informações, até a próxima. E a edição de hoje fica por aqui. Mais informação você tem a partir de agora no SBT Brasil. A você uma ótima noite, a gente se vê amanhã. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto